A cultura é 100% modão, a TVC é 100% informação e juntas, cultura e TVC, somos 100% você. 100% você. No Paranapungá e Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427 Interlagos. TVC, agora! Apoio, Lojas, G, a gigante do seu lar, MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Van Janelo, aqui seus sonhos ganham um novo lar. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. TVC, agora! Fala, meu povo! Estamos chegando de novo. Não, não. Não, de novo? Não, de novo. De novo. Finge que a gente não começou ainda. Tá, beleza, pode ser. Vamos de novo. Vai, de novo. Na 3 aqui, a gente tem que arrumar a perninha primeiro. Isso, na 3 aqui. Não, aqui tá ok. Tá parecendo, né? Agora sim, vai. Fala, meu povo! Estamos chegando de novo. Muito bom dia pra vocês, bom dia pra nossa audiência. Bom dia, Fernando Moraes. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. A gente pede licença nesse momento pra entrar na sua casa, entrar no seu trabalho, entrar na sua vida, entrar no seu carro, no seu radinho através da Rádio Cultura 106.5, na sua TV, no canal 13.1 e nas nossas redes sociais também. Tamo junto! Exatamente. Por lá, curtir, comentar e compartilhar à vontade. facebook.com.br jpnewsms e facebook.com.br cultura tvc. Aí você fala, mas não gosto de face. Eu fechei meu face. Não tem problema, não. A gente transmite também o nosso conteúdo no rcn67.com.br barra 3 lagos. rcn67.com.br, você vai conferir os conteúdos aqui do grupo RCN. Clicando, logicamente, em 3 lagos, você assiste o TVC agora. Se você clicar, por exemplo, em Paranaíba, você vai assistir, por exemplo, neste momento, o nosso querido Jornal do Povo que acontece lá em Paranaíba. Pela manhã, se você fizer a mesma coisa, você vai assistir o CBN Campo Grande. Então, pelas redes sociais e pelo rcn67.com.br, a gente transmite o conteúdo para você da TVCHD, para você que também está no mundo digital. Exatamente. Olha só, gente, quem está aí pela Cultura FM também, 106,5. Aumenta o radinho, porque eu e o Fernando Moraes estamos aqui com toda a nossa equipe para levar informação. Tem uma baguncinha aqui, às vezes, né? A gente gosta da baguncinha. A gente gosta da baguncinha. Mas vocês vão entender tudo, tá bom? Então, 106,5, Cultura FM, sejam todos bem-vindos. Quarta-feira. Pois é, quartou. Quarta-feira. Quarta-feira, meinho de semana, meinho de semana e você aí. Obrigado, tá bom? Pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua sintonia. Informação, prestação de serviço e muitos prêmios, minha cara Mari. Muitos prêmios. Grupo RCN paga o meu boleto, não podemos deixar de falar, né? É isso aí. Está bombando. Todo mundo comentando. Todo mundo está querendo trazer boleto aqui para a gente pagar. Não é assim. Não é assim. É nós que pagam. Você vai fazer o seguinte. Você já anota. Já anota a senha do TVC agora. Depois você vai mandar mensagem. Ai, qual que é a senha? Ai, como é que é mesmo? Anota aí. Anota boleto posto Nikkei. É a senha do TVC agora. Boleto posto Nikkei. É a senha do TVC agora. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar... Você vai pegar... Tem que ter a dancinha, né? Então tá bom. Tem que ter a dancinha. Vai ser a... É, tem a dancinha, né? Dancinha. Então você faz o seguinte. Anota aí. 3509-7500. Escreve boleto posto Nikkei e sapeca o dedo no zap, meu filho. 3509-7500. 3509-7500. Escreve aí. Boleto posto Nikkei pronto. Tá concorrendo. Quem sabe amanhã, minha cara, Mari, a gente sapeca do zentão na sua mão. Olha aí. O trezentão, o quinhentão, não é? O quinhentão, já pensou o quinhentão? Meu Deus. Meio do mês. Meu Deus. Não, mais do mês, né? É mais do mês. Passou quase o fim do mês, né? Já passou, já foi. Nossa senhora, eu queria quinhentão. Só depende de você. Mas temos também a promoção, a promoção em parceria com supermercados Bom Vizinho. É a promoção Meu Bom Vizinho. Aquela promoção onde a gente vai entregar para você uma cesta nada básica e você entrega outra cesta nada básica para o seu vizinho. Exatamente. Toda sexta-feira a gente tem sorteio aqui para vocês. Ou seja, amanhã é quinta, né? Depois de amanhã temos sorteio, mas você pode participar hoje. É, gente, tá dando uma bugada aqui no HD. É, morro de medo de chegar na sua idade. Mas enfim, é. Isso acontece. É isso aí. É a idade. Toda sexta-feira temos sorteio aqui no DVC agora e você pode ganhar uma cesta básica lá do supermercado dos Bom Vizinho e ajudar o seu vizinho com mais uma cesta. Então, ó, não perde tempo. O WhatsApp já tá aqui na tela, mas se você está pela Cultura FM, anota 3509-7500 o nosso WhatsApp. Pode mandar lá a sua mensagem, a Rosa. Nossa atendente virtual vai te atender e fazer o seu cadastro para esta promoção. Ou simplesmente escreve Meu Bom Vizinho e pronto. É fácil, é simples. Agora, se você ao invés de escrever Meu Bom Vizinho e você escrever Mundo das Tintas, o que que acontece, minha cara Mari? Outro prêmio, assim, de milhões, um prêmio de responsa para você ir fazer toda a diferença na sua casa, na sua sala, no seu quarto, na sua parede. Enfim, em qualquer lugar. Lá no Mundo das Tintas você concorre a uma lata de tinta unilar na cor gelo ou branco e também de 16 litros, eu acho. É, grandona, grandona, gigante. Você que mora de aluguel, você sabe que entregou o imóvel, tem que sapecar a tinta na parede. É verdade. Você que tem a sua casa própria e, de repente, tá cansado ali daquela cor, vamos sapecar uma tinta aí na parede, amigo? De repente, você tem crianças em casa, tem doguinho, né? Que nem o Ricardinho, tem um doguinho lá, já comeu reboco, já comeu a parede. Aqui, não tem mais quina na casa do Ricardinho. As quinas são redondas agora, né? Que o cachorro já comeu tudo. Então, faz o seguinte, participa da promoção, escreve aí no WhatsApp Mundo das Tintas, que aí você vai concorrer a este latão de tintas lá do Mundo das Tintas e vai, com certeza, fazer a diferença aí na sua casa. E rende, viu, Fernando? Rende, rende muito. Rende muito. Mari Verdam, além de promoções, temos as notícias do setor policial. A sirene tocou! Pulseira e prata. E toca, a gente canta. A gente canta, pulseira de prata no bonitão. Então, vamos lá com o Albert Silva e os destaques do setor policial. Olá, muito bom dia. Nas ocorrências das últimas 24 horas, a polícia, através do Gitã, conseguiu prender um traficante, viu? Conseguiu prender esse traficante, fechou a boca de fumo. Daqui a pouquinho eu conto todos os detalhes nas ocorrências policiais. É, obrigado, Albert Silva. Agora a gente chama a dama do jornalismo. Ana Cristina Santos, qual o seu destaque para hoje? Olá, para você que acompanha o TVC agora, daqui a pouquinho eu vou trazer informações a respeito da tradicional festa do folclore, que começa no próximo mês. É daqui a pouquinho. É, trabalhado no coraçãozinho, você viu? Você viu? É, cheia dos coraçõezinhos, Ana Cristina Santos. Olha só, Fernando, no TVC agora também vamos falar sobre emprego, porque hoje é dia do quadro TVC Emprego. O pessoal que está aí acompanhando o TVC agora já pega o celular, tira a foto das vagas, já anota. Se você perdeu, não tem problema, depois corre lá na nossa live que vai estar tudo lá, tá bom? E ó, boa sorte para você. É, boa recolocação no mercado de trabalho, né? A gente vai falar também, Mari, sobre infraestrutura. Alguns pontos estão em obras aqui na cidade e requer a atenção dos motoristas. Então, você que está dirigindo aí, nada de pegar o zap zap para responder quando você está dirigindo. Ou uma coisa ou outra. Então, muita atenção. Alguns pontos aqui da cidade estão em obras. Então, aí você dá aquela piscadinha ali, só aquela olhadinha para baixo, assim, pronto, já engaveta. Aí é prejuízo para você. Aí vai ter que pagar o teu carro, pagar o outro carro, né? Nossa, preju. E aí, imagina, você bate num carro de patrão, né? Num carro que só o retrovisor ali é 4, 5 mil. Você já pensou? Tipo o carro do Fernando. Se você bate no dele, é 6 mil só um retrovisor. E nunca vende só um, né? Os dois, então... Como o Fernando tem mais que mato, com certeza é o carro de algum Fernando. Olha, daqui a pouco a gente vai mostrar também, Mari, alguns desses locais aqui pela cidade. E falando em obras, falando em trânsito, há pouco, estava ali na municipal, tem um semáforo ali da municipal também que está com problemas. Ele está intermitente ali, ele pisca laranja, pisca verde, tudo ao mesmo tempo. Então, redobra a atenção ali, né? E é o seguinte, é aquela combinada. Você olha ali para o motorista, eu vou, você vai, eu vou, você vai e pronto. Não vai meter a cara ali não, senão você vai acabar se envolvendo num acidente. Isso aconteceu há uns 40 minutos, pode ser que já tenha sido resolvido esse semáforo ali na municipal. Isso mesmo. E você sabe que dia que é hoje, mudando de assunto? É, não. Hoje é dia do futebol. Ah, é? Exatamente. Inclusive, né, há cinco dias da estreia brasileira da Copa do Mundo feminina. Olha que orgulho. É, as nossas mulheres aí dando orgulho para a nossa nação. Inclusive, Mari, tem empresas que vão, inclusive, flexibilizar os horários aí de trabalho para que possam, para que seus funcionários possam assistir, né? Se é o caso da sua empresa, conta para a gente aqui também, para a gente falar bem da sua firma. É, vamos falar aí. Exatamente. E outras empresas, infelizmente, não conseguem flexibilizar aí a escala dos seus funcionários, mas permitem ali, coloquem uma TVzinha, dá um jeitinho ali para que o pessoal consiga assistir, possa acompanhar as nossas guerreiras do nosso futebol brasileiro. Se você conseguir, já fica atualizando a gente aqui, ó, pelo TVC Agora, mandando placar para a gente. É isso aí. Informação, prêmios, prestação de serviço. Exatamente. Tudo isso no TVC. Agora. Agora. Começou. É nóis. TVC Agora. Quer economizar muito? Vem para a liquidação anual Lojas G. Descontos de até 50%. Garrafa térmica cristal 1 litro de R$ 33,99 por R$ 16,99. Caixa organizadora preta 56 litros de R$ 59,99 por R$ 34,99. Panela de pressão 4,5 litros de R$ 69,99 por R$ 39,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Liquidação anual Lojas G. Partido Selar. Festival de Inverno Lojas G. Ofertas para aquecer o seu pet. Roupa pet soft amanhã 2 ao 10 ou manta pet. Só R$ 14,99 cada. Toca pet M por R$ 39,99. Casa pet eco dog número 2 de R$ 89,99 por R$ 49,99. A Lojas G parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Festival de Inverno Lojas G. A gigante do Selar. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro. Ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamagut Canquite, 1557, no São João. Loja 2, rua Coronel Cacil do Arantes, 875, no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. E eu sou a Sofia e nós estamos aqui para apresentar a Verde Flora. E aqui na Verde Flora você encontra variedade de plantas e flores de diferentes espécies e tamanhos. E não importa se você tem um grande quintal ou uma pequena varanda. Aqui na Verde Flora você encontra as plantas de diversos tamanhos. Se você está em Três Lagoas ou na região, venha visitar a Verde Flora. E descobrir como transformar o seu jardim em um verdadeiro paraíso. Vem para a Verde Flora! Agora está na hora, deve ser agora. Está na hora da previsão do tempo. Deve ser agora. Quarta-feira e as temperaturas continuam estáveis em Três Lagoas. Hoje a mínima foi de 17 graus e a máxima pode chegar aos 29 graus. Nós já estamos aí no meio da semana e segundo o Centro de Previsões Climáticas, o clima continua assim pelas próximas semanas. Não só as temperaturas, mas o clima seco também. Vamos dar uma olhadinha lá fora para saber como está o tempo aqui em Três Lagoas. Olha, céu aberto, nenhuma nuvem no céu, tempo seco. Pelas imagens a gente já consegue ver que o tempo está seco. Gente, solzão aqui em Três Lagoas. Então, essas são as imagens do dia de hoje aqui na nossa cidade. E amanhã a mínima vai variar entre 14 e 18 graus. Porém, a máxima não ultrapassa os 30 graus em algumas cidades aqui da Costa Leste. Então, vamos acompanhar aqui no painel tempo e temperatura para amanhã, quinta-feira. Três Lagoas, mínima de 16 graus e máxima de 30 graus. Brasilândia, a mínima por lá é 16 e a máxima de 29. Água Clara, mínima de 16 e máxima de 29 também. Aparecida do Tabuado, mínima de 18 e máxima de 30 graus. Paranaíba, 18 de mínima também, máxima de 31. E inocência, mínima de 17 e máxima de 30 graus. Fernando Moraes. É, minha cara, Mari Verdão. O tempo está bom, né? Está gostoso. Sempre aquele velho esquema, né? De manhã, de manhã está fresquinho e aí o tempo vai esquentando, né? Daqui a pouco, daqui a pouco, solão já está lá ardendo as costas. Ardendo o lombo do Três Lagoense. É ou não é? Olha, a tradicional festa do folclore de Três Lagoas será no próximo mês. E vai haver muitas atrações e muitas novidades. Acompanhe a reportagem. O parque de diversões da festa do folclore já começou a ser montado e começará a funcionar antes mesmo da festa. Como explica o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes. Desde 2017, que foi a retomada da festa do folclore aqui em Três Lagoas, um objetivo do prefeito Ângelo Guerreiro, ele sempre tem nos cobrado que a cada ano a festa seja melhor do que a do ano que se passou. E este ano nós fizemos um contato com esse proprietário que tem esse novo parque de diversões. Ele estava realizando uma festa numa cidade vizinha. Essa roda gigante que ele está colocando aqui para nós com quase 40 metros de altura é a segunda cidade por onde ela está passando. E a nossa intenção é justamente essa, oferecer algo de bom, algo sempre melhor para a nossa população, para que possam, junto com os shows que teremos aqui, a Praça de Alimentação e tudo mais, oferecer uma festa digna realmente de Três Lagoas. A tradicional festa do folclore de Três Lagoas será realizada de 17 a 20 de agosto, na Esplanada da Noroeste do Brasil, a NOB, área central da cidade. Entre as atrações anunciadas estão os shows com a Banda Raça Negra, Roberta Miranda, Mato Grosso e Matias e Guilherme Santiago. Para o secretário, a Esplanada é um lugar bom para a realização do evento. Olha, nós acreditamos que sim. Até porque nós temos ali uma grande tenda para shows, assim como aconteceu nos anos passados, nós temos um espaço maior, a nossa praça de alimentação. Nós estamos mudando daquela tradicional que ficava ali, numa região um pouco mais afastada, estamos colocando em frente o nosso grande palco, a nossa grande tenda de shows ali, para que realmente possa ter muito mais espaço para a nossa população. Agora é contar com o tempo que realmente não chova, e aí com certeza os nossos shows, a população vai comparecer em peso. Devido aos shows e a quantidade de pessoas que devem prestigiar a festa do folclore deste ano, a prefeitura vai reforçar o esquema de segurança, que contará, além dos seguranças particulares, com os policiais militares. A área toda do evento vai ser cercada, a prefeitura vai ter os seus seguranças, fazendo ali a segurança do patrimônio, de quem estará ali trabalhando. Já fizemos contato com a polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiro, todos estarão colaborando para que realmente a festa seja digna, e que a população possa ir lá para se divertir. E aqueles que porventura queiram ir lá para fazer outros tipos de ações, a polícia estará lá para poder conter esse intento. Outra novidade neste ano será a Praça de Alimentação, que será comandada pela Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas. Neste ano a Praça de Alimentação fica sob responsabilidade da PTL, Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas, mas é lógico, nós teremos 29 barracas de alimentação, dessas 29, 23 barracas que serão aquelas entidades filantrópicas, escolas que sempre participaram das outras edições. Tem que fazer uma inscrição antecipada? Não, nós pegamos as barracas que nós tínhamos disponíveis, confirmamos com aquelas instituições, escolas que sempre participaram com a gente. surgiram outras interessadas, nós encaminhamos para a PTL, e a PTL tem procurado da melhor maneira possível. É lógico que quando completar o número de 29 não haverá mais espaço. O secretário destaca que a festa do folclore, além de proporcionar lazer e diversão para a população, é importante também para ajudar as entidades. Exatamente, é oferecer oportunidades para que realmente possam ter uma arrecadação digna e possam dar um destino para essa verba que estarão ali. Por isso nós sempre aproveitamos para convidar realmente a população, que vamos para assistir os shows com certeza, mas não deixemos também de dar uma atenção maior ali para a nossa praça de alimentação, os nossos artesãos que estarão ali expondo e vendendo seus produtos também. Quanto aos preços, uma das solicitações do prefeito é para que sejam os justos. Essa é uma grande preocupação que nós temos e nos outros anos não foi diferente. Eu já fiz uma reunião com a diretoria da PTL, eles estarão apresentando essa semana uma tabela de preços que nós estaremos realizando um grande encontro entre todos aqueles que estarão ali na praça de alimentação e repassando esses valores para eles. Com certeza serão preços bem acessíveis para a população. Estou até vendo você já dançando ali, é dois para lá, é dois para cá, na festa do folclore. Estou até vendo, estou até vendo, se é ali no sapatinho, no raça negra ali, ah, estou até vendo. Aliás, é uma grade de shows muito bacana, maravilhosa para essa festa do folclore, sem contar na gastronomia, sem contar em toda a tradição da festa do folclore. Olha, alguns pontos de Três Lagos passam por obras de infraestrutura, isso requer atenção dos motoristas e pedestres aqui de Três Lagos. Apesar das melhorias previstas, é preciso ficar atento, é preciso ficar de olho. Você está ali dirigindo, foca no caramba, meu amigo. Olha de um lado, olha do outro, vê se não tem o motociclista vindo ali. Você é motociclista também, muita atenção, atenção redobrada, porque devido a esses pontos de melhoria na cidade, devido a essas obras, você corre o risco de sofrer um acidente, caso você não esteja atento ao trânsito, caso você não esteja alerta, né? Então vai fazer alguma coisa ali, vai conversar com a patroa ali do lado, e aí, pronto, corre o risco de acontecer. É algo que você não vai gostar, não vai ficar bom para o seu bolso. É ou não é? A nossa equipe foi em alguns pontos da cidade para acompanhar. Veja. O transtorno passa, mas a obra fica. É o que está acontecendo em grandes avenidas de Três Lagoas, que há anos é alvo de reclamação, e pela falta de asfalto, iluminação e drenagem. Melhorias de trafegabilidade para quem utiliza essas vias serão bem-vindas nos próximos meses. Mas, por outro lado, elas têm gerado transtorno para muita gente. Um dos engenheiros responsáveis pela execução do projeto que envolve a Avenida Custódio Andros, por exemplo, pede um pouco de paciência e cuidado para quem transita pela região. Até que a gente conseguiu fazer uma sinalização muito boa com cone, para as pessoas tomarem cuidado. Tem uma parte da avenida que já está asfaltada, mas não está sinalizada. Então, tem um pouco de preocupação que a gente ainda vai executar uns quebra-mola, uns tráfico calmo. Então, o pessoal ainda tem um pouco de cuidado. O pessoal não pode chover também, né? Ah, com certeza. A chuva atrapalha muito a gente. Se chover, a gente precisa ficar um dia, dois dias parado para esperar o tempo para o solo ficar bom para a gente voltar ao serviço. O seu José é motorista, passa diariamente por esse trecho e já vê vantagens para quem quer sair da cidade ou chegar no centro. A obra aqui vai ser excelente, isso aqui é uma saída que você vai para sair lá para Campo Grande, vai ser bom aqui a obra. Chega com mais rapidez também no centro, né? É, não, chega mais rapidez. Aqui fica até bom para você transitar, né? A dona Zilma, que é moradora há mais de 20 anos no bairro, diz que uma das maiores dificuldades é a chuva. O Caio mora no bairro há 18 anos, tem uma oficina mecânica na região há 7 anos. A chuva e a seca já atrapalharam muito os negócios. Agora as expectativas são outras. Na seca, poeira. E na chuva, barro. A gente sofria bastante aí. Esse sofrimento vai amenizar agora? Cara, esperamos que sim, né? Esperamos que dê tudo certo. E a expectativa, igual eu falei, é boa. Mas vai ficar cabeceira. Aqui na Custódio Andrius, as obras continuam aceleradas. Nos próximos dias, a Prefeitura deve entregar essa obra aqui para facilitar a vida dos moradores desse bairro. A gente já vê aqui que o asfalto já está bem. bem acelerado. Essa aqui é uma importante avenida que vai chegar até um pouquinho mais acima lá na BR-262. E aqui, onde nós estamos mostrando, vai ser também construída aqui uma bela área de lazer, com paisagismo. Portanto, a população espera essa obra com muita expectativa. outras duas importantes avenidas também estão com obras a todo vapor. É a Avenida Baldomero Leituga com a Avenida Jari Mercante. A dona Sana mora há mais de 10 anos na região e diz que, apesar de todo o transtorno, o projeto de melhoria é bem-vindo. É ótimo, ótimo, né? Porque agora a gente vê que não vai ter mais essas coisas. A gente vai poder caminhar sossegado, tranquilo, não vai precisar ficar preocupado se vai ser atolado ou não. É muito bom. É ótimo, coisa boa, né? Já o Luiz Carlos, que passa pela Avenida Jari Mercante todos os dias, diz que é gratificante ver as obras, mesmo com todas essas obras. Pais, é bom, né? Porque aqui é um lugar que quando chove mesmo aí é muita água em poça aqui, poeira, né? E vendo isso aqui é gratificante pra nós aí, né? Você acha que vai melhorar? E vai bastante, muito, hein? Duas importantes avenidas, né? Ixi, bastante, duas avenidas importantes. E o acesso também vai ficar bom, né? Pra gente estar trafegando aí. É, e mais uma vez, esse que tá ouvindo a gente aí pelo rádio, no 106.5 da Rádio Cultura, atenção redobrada, nada de pegar o zap zap, mesmo que pra mandar mensagem pra gente aqui no 3509 7500 pra participar da promoção Grupo RCN Pago Meu Boleto, tá bom? Não vai me mandar mensagem em movimento, estaciona o carro ali e depois você manda a sua mensagem. Combinado? Olha o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedroci em Campo Grande, atende pacientes transgêneros em todo o estado. Se de repente é o seu caso, você tem um atendimento especial nesse hospital lá em Campo Grande. E quem chega falando sobre esse assunto é o nosso colega Gerson Vassuf, que tá com a cara renovada, né? Parece que tá 10 anos mais novo depois de férias, merecidas férias, foi a Dubai, deu uma passadinha ali nas Maldivas e tá de volta já no batente na CBN Campo Grande. Fala, meu querido, bom retorno pra você. Exato, Fernando. Bom dia pra você e pra todos aí de Três Lagoas. Queria que as minhas férias tivessem sido tão movimentadas como você disse, mas eu fiz uma viagem um pouquinho mais curta. foi só pra columbar ali no interior do estado, minha cidade, onde tá minha família, fiquei um pouquinho com eles, mas de qualquer forma, como você disse, estou renovado voltando aqui pra CBN e também levando informações pra vocês aí de Três Lagoas. Como você disse, o assunto de hoje é sobre o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrociano, que tem um único ambulatório transexualizador que atende o SUS aqui em Mato Grosso do Sul. Portanto, recebe pacientes de todo o estado. O responsável pelo ambulatório, o Ricardo dos Santos, o doutor Ricardo dos Santos Gomes, ele conversou com a gente, ele deu uma entrevista à CBN e ele disse como funciona esse atendimento lá na casa. Quando você chega lá, o atendimento começa pela assistente social, então, uma psiquiatra realiza o primeiro atendimento com a pessoa e então chega até o doutor que atende tanto como clínico ou também como ginecologista, onde é iniciada então a hormonoterapia tanto em homens quanto em mulheres. Esse serviço do ambulatório teve início em janeiro de 2017 com uma equipe multiprofissional atualmente composta por ginecologista, assistente social, psiquiatra e urologista. O ambulatório, ele atende a população transgênero, mulheres e homens trans no acompanhamento da hormonização. O acesso ao serviço se dá por meio do sistema de regulação enquanto encaminhado também pela atenção primária tanto na capital quanto no interior. São atendidos dois pacientes por semana totalizando oito no período de um mês e 44 novos pacientes por ano para início do acompanhamento. Então lá nesse imulatório só é feito o acompanhamento da hormonização. Quando a pessoa quer a cirurgia os que desejarem eles serão encaminhados então para um dos locais que realizam esse tipo de procedimento. Por enquanto esse procedimento não é feito aqui em Campo Grande. atualmente as cirurgias só são feitas no Rio de Janeiro em Goiânia São Paulo Recife e também em Porto Alegre. Então aí um resumo geral de como é e como funciona o atendimento municombulatório do estado que fica aqui em Campo Grande no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedro Oceana. Fernando. Já só mudando de assunto está acontecendo em Campo Grande desde segunda-feira o júri da década. Eu gostaria que você falasse um pouco mais a respeito desse assunto nós estamos acompanhando não somente aqui pela rádio CBN Campo Grande aqui pela TVCHD o programa CBN Campo Grande que é transmitido aqui na TVCHD como esse assunto vem se tornando pauta frequente do noticiário nacional dada a relevância do assunto. Você tem desdobramentos desse júri para a gente? Bem sim Fernando vou levar para vocês algumas atualizações quem trouxe esse assunto para a gente hoje durante o Jornal pela Manhã foi o Fernando de Carvalho nosso repórter e ele ainda está por lá e me mandou aqui algumas informações esse que será o último dia do júri do assassinato de Mateus Javier ele começou com debates entre a acusação e a defesa o júri começou sem já vir o nome estar no plenário e também até o que se sabe serão ao longo de hoje nove horas de debate cada parte terá duas horas e meia para falar e após a promotoria terá duas horas para a réplica e a defesa duas horas para então a treta depois da fala da acusação e defesa os jurados responderão ali a um questionário feito pelo juiz da segunda vara do tribunal do júri Aluzio Pereira então é esperado que a sentença saia só por volta das nove horas da noite de hoje a gente tinha uma expectativa que esse julgamento como você disse por ser tão complexo e tão esperado com tanta comoção social ele fosse finalizado só até o final de semana a gente ia saber o desdobramento disso mas então pelas informações que o Fernando trouxe é esperado que o julgamento termine hoje essa história aí que é uma história das maiores milícias aqui do estado de Mato Grosso do Sul tem então o seu encerramento ainda nessa quarta-feira às nove horas da noite como eu disse o Fernando de Carvalho ainda está por lá acompanhando essas trébricas réplicas entre defesa e acusação e ele vai trazer mais informações para a gente também quem quiser mais informações todo dia tem o resumo do julgamento lá no nosso portal RCN67 feito pela Fernando de Carvalho Obrigado meu querido Gerson Vassuf com as informações direto de Campo Grande e logicamente se você tiver mais informações a respeito dessa pauta tão importante fique à vontade para entrar no restante do noticiário no restante do TVC Agora na sequência do TVC Agora melhor dizendo ou você ou nosso colega Fernando de Carvalho você pode como bem disse nosso querido Gerson Vassuf acompanhar o resumo lá no rcn67.com.br mudando de assunto minha cara Mari Verdam é o seguinte tem gente que ainda não anotou a senha da promoção Grupo RCN Pago Meu Boleto a senha do TVC Agora calma anota aí anota Boleto Posto Nikkei Boleto Posto Nikkei é a senha aqui do TVC Agora do time TVC Agora você que está chegando agora no nosso programa está ligando o radinho agora já anota primeiro Boleto Posto Nikkei depois salva aí nosso WhatsApp 3509 7500 e manda essa palavra-chave você pode concorrer a prêmios de 100 200 300 400 500 enfim quem então pensou sua mão você já pensou que maravilha então anota aí Boleto Posto Nikkei lembrando minha cara Mari que cada programa aqui do Grupo RCN da TVC HB das nossas das nossas rádios Band FM Cultura FM cada programa tem uma senha né então você que já anotou Boleto Posto Nikkei você pode ir concorrendo com as demais senhas com os demais programas de repente você assiste o TVC Agora e assiste a Ana Cristina Santos a Ana Cristina no RCN Notícias tem outra senha de repente você acompanha a Larissa a Larissa Dandara nas manhãs da Rádio Cultura a Larissa tem outra senha e cada apresentador o Adão Boni tem outra senha cada apresentador cada programa tem uma senha diferente então você vai anotando as senhas aí e vai participando através do 3509-7500 pode ser 100 daqui 200 dali 100 dali mais 200 dali você já pensou? já pensou? queria é mudando de assunto uma pergunta que não quer calar queria ter ver com você é se nós vamos ter receitas hoje porque assim olha lá pode olhar meio dia e já já 11h29 né então já já é meio dia daqui a pouquinho receita só pra eu saber assim eu ia dar a receita de baba ganoush nosso querido Jerson Vasuf ele que é de origem síria dias atrás a gente estava falando sobre receitas então outra hora vou chegar com a receita de baba ganoush se você gosta de uma culinária é síria pode ser até o final do programa vou passar uma receita de baba ganoush olha gente é um pouco mais caro né essas receitas é nada nada sem prão de tudo é com 30 conto você faz é baratinho a gente gosta disso é barato é o seguinte aí você faz aquela baba ganoush ali aí você pega aquele pão aquele pão que sobrou de ontem aí você corta as fatiazinhas aí ao invés de você fazer torrada pode até fazer a torradinha faz a torradinha passa a baba ganoush ali em cima ó maravilhoso gosto disso aí deu fome nossa que delícia você quer dar uma cara nova para o seu ambiente residência ou trabalho então você precisa conhecer o mundo das tintas as melhores marcas atendimento personalizado referência em qualidade e preço só no mundo das tintas não perca tempo venha para o mundo das tintas avenida rosário congro 2543 mundo das tintas o nome forte em tintas ligue faça seu orçamento 35220498 ou whatsapp 999772557 ou whatsapp 999772557 para um casal para uma família para uma pessoa sozinha um adulto acho que é um sonho de todo mundo né eu quero uma casa que eu saio daqui e seja mais completa eu quero uma casa que eu tenha mais conforto eu não preciso mexer com construção e aí ele falou então vou procurar falei vamos aí eu falei assim tem uma placa ali na rua de trás e vou marcar e vou visitar e vão visitar muito obrigado mesmo no supermercado Bom Vizinho o atendimento é rápido eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada aqui você encontra variedade de produtos preços justos e claro ofertas diárias carnes, frutas legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra loja 1 rua Yamagut Canquite mil quinhentos e cinquenta e sete no São João loja 2 rua Coronel Cacil do Arantes oitocentos e setenta e cinco no Paranapungá e loja 3 na avenida Filinto Miller mil quatrocentos e vinte e sete Interlagos quer economizar muito? vem pra liquidação anual lojas de descontos de até cinquenta por cento migela round liso ou espiral com tampa três litros de trinta e dois e noventa e nove por dezesseis e quarenta e nove hit essencial cinco peças para banheiro de quarenta e nove e noventa e nove por vinte e nove e noventa e nove cabo de passar roupa pan de cinquenta e nove e noventa e nove por trinta e quatro e noventa e nove cada parcelem até doze vezes sem juros nos cartões liquidação anual lojas de garantido celular A EcoService Lavanderia está completando quinze anos em Três Lagoas, onde presta serviços de excelência em higienização, doméstica, locações, hotelaria e empresarial, buscando sempre o atendimento personalizado e a satisfação dos clientes, primorando sempre pela preservação do meio ambiente, a EcoService utiliza inovações tecnológicas, com uma equipe que trabalha continuamente para que suas expectativas sejam superadas, EcoService Lavanderia, há quinze anos, servindo você e sua empresa Agora tá na hora, deve ser agora Tá na hora do Pulseira de Prata Pulseira de Prata Eu queria... Eu queria uma maisena É, uma maisena É, uma maisena Uma maisena e... Mas uma hora dessa? Uma maisena e duas pedras Uma maisena e duas pedrinhas O que você vai fazer com isso? Uma maisena e duas pedrinhas Você não entendeu, minha cara, Mari? Não Você não entendeu Mas é o seguinte Tem um comércio É! Um comércio que vende maisena, vende ali uma pedrinha, né? Vende ali um negocinho de pitar, né? Vende umas paradinhas assim Fechou as portas É! Baixou as portas Mais uma, mais uma vez a gente dá os parabéns à polícia Sabe por quê, Mari? Porque tinham rondas ostensivas Na Vila São João A equipe da Getan Fechou mais uma boca de fumo É traficante que deixa de ganhar o din-din É traficante no prejuízo E a gente fica... A gente fica tão triste Mas fica tão tristinho Vamos nem dormir de noite Não vou nem dormir Ó, minhas rugas de preocupação aqui, ó Tô triste Tô triste É preju pra bandido Mais uma vez a pulseira de prata cantou Mais uma vez O traficante saiu no prejuízo E a boca de fumo tá fechada É, bonitão Muda o zap aí Que não tá funcionando mais não A reportagem é do Albert Silva Bom dia, Fernando Pois é, nas ocorrências das últimas 24 horas Boca de fumo e traficante preso Nas últimas 24 horas Isso aconteceu aí na noite de ontem, viu? A polícia militar através do Getan Em rondas ostensivas Conseguiu fechar uma boca de fumo Localizado na Vila São João Aqui no nosso município O momento em que os policiais se aproximaram De uma rua, né? E viram aquela movimentação de pessoas O pessoal começou aí a sair correndo, Fernando E as pessoas que estavam ali no local Estavam ali comprando, né? Comprando aí o entorpecente Portanto, o traficante foi preso em flagrante Os policiais desceram Fizeram a fiscalização de rotina Nas pessoas que estavam ali Mas o traficante foi preso em flagrante, viu? Ele estava vendendo pedras de craque Para outros usuários Esse boletim foi registrado Na noite de ontem Na rua Vicente Leão Na Vila São João Portanto, está aí Traficante preso Entorpecente aí Entregue aí Para a polícia civil Tirado aí de circulação Para não destruir tantas famílias, né? Belíssimo o trabalho da polícia, Fernando É só lembrando que pedra de craque Não é a pedra do Pelé, entende? Não, não é a pedra do Pelé Não, é outra Outra pedra de craque É, então Mais uma boca de fumo fechada Infelizmente Infelizmente A cada boca de fumo fechada Se abrem duas, né? Infelizmente Mudando o rumo da prosa O homem vai receber abono salarial E descobre que o dinheiro já foi sacado Mas como assim, Alex Santos? Conta pra gente É, e um vendedor de automóveis De 38 anos Registrou um boletim de ocorrência De estelionato Após ter o dinheiro do seu abono salarial Utilizado por outra pessoa Pois é, ele só descobriu Quando foi receber o valor Na agência bancária Essa ocorrência foi registrada Na última segunda-feira E o homem disse Que só descobriu o golpe Quando foi receber, né? O seu abono salarial Na Caixa Econômica Federal Aqui em Paranaíba E ele foi informado, né? Que utilizaram o aplicativo Para realizar o saque Sendo utilizado também aí Um cartão para compras E pagamento de boleto Ainda conforme a ocorrência Ainda informaram ao homem Que utilizaram uma CNH dele Uma CNH antiga no cadastro E que o e-mail E o telefone utilizados Não são seus Esse caso foi registrado, né? Como estelionato Na primeira delegacia De polícia civil Aqui de Paranaíba E segue sendo investigado É, aí o homem chora, hein? Pensou, vai receber lá o din-din O abono, né? Ah, que beleza Ó, se eu conheço brasileiro Já tinha até compromisso É, já tinha até Já tinha até compromissado Esse din-din Ó, eu vou comprar tal coisa Eu vou fazer tal coisa É, infelizmente Infelizmente O Mão Leve Digital Levou isso aí Do cidadão de bem Ai Vamos mudar de assunto Vamos mudar o rumo da prosa Porque a Mari Verdam Tem informações direto da Loja G Lá tem tudo Só falta você Chegou a tão esperada Semana de preços baixos Da Loja G Uma semana inteirinha Pra você aproveitar os produtos Que podem chegar a preço de custo Confira Jogo de 6 copos Oca ou Lite 300ml Só R$19,99 Casa Pet Eco Número 1 Apenas R$24,99 Lixeira de inox Com pedal De 5 litros Por apenas R$59,99 É a semana do preço baixo Loja G Lembrando que as Loja G Cobre qualquer oferta anunciada E divide a sua compra Em até 12 vezes Sem juros Nos cartões Eu tô falando da loja Mais completa de varejo De Três Lagoas Loja G A gigante do seu lar Olha, os familiares e amigos Do Richard Veiga Eles vão se reunir No dia Que seria o aniversário Do Richard Sábado agora No mesmo local Onde ele foi Brutalmente Assassinado Um tiro na nuca A mais ampla expressão Da covardia Foi atirado na nuca Sofreu um tiro Na nuca Por conta de uma pipa E como forma de manifestação A família Enlutada Dilacerada Resolveu fazer uma manifestação Pedindo por justiça E a família Vai soltar balões Brancos Lucas Frazão Da Silva O baianinho Acusado De matar O Richard Com um tiro na nuca Ele ainda Continua foragido Ele ainda Tá na moita E se você tem Informações A respeito Do baianinho Se tivermos condições Produção De colocar Foto do baianinho Aqui pra gente Se tivermos condições Inclusive De encher a tela Entre em contato Com a polícia A polícia Está procurando O Lucas Frazão Da Silva Vulgo baianinho Vale lembrar Que o seu comparsa Ele já foi preso Então uma pessoa Entregou a arma Para o baianinho E o baianinho Atirou E tirou a vida Do nosso querido Richard Que faria Dezenove anos Aliás Completaria vinte anos Agora né Então ele está Foragido Se você tem Informações Entre em contato Com a polícia 3929 1173 É o telefone Vale lembrar Que o SIG Vai manter A sua informação No mais absoluto Sigilo Se você sabe Onde está O baianinho Mesmo que fora De Três Lagos Mesmo que Em outra cidade Em outro estado Qualquer informação Real Verídica É muito bem vinda Não vai também Passar trote né Que é o seguinte Aí você corre Um risco De ir para a jaula Tá Aí você pode Guardado Porque você vai Mentir para a polícia Né Então também Não pode fazer Você tem Informação Então entre em contato Com a polícia É o 3929 1173 Nós temos Uma matéria Para falar A respeito Dessa manifestação Que a família Do Richard Está promovendo Acompanhe Pois é Fernando Hoje a gente vai Relembrar um pouco Aí do caso Richard Viegas E o Richard Viegas Que foi morto Aí no mês passado Né Com um tiro na nuca Por causa aí De uma pipa Mas é o seguinte Os familiares E amigos Do Richard Viegas Eles resolveram Se reunir aí Porque no dia 22 Agora no final de semana O Richard Iria estar completando Mais um ano de vida Então Familiares Amigos Eles vão até o local Onde o Richard Foi alvejado E como forma De manifestação Eles vão vestir Uma blusa Em homenagem Ao Richard Vão distribuir Alguns saquinhos Surpresas E soltar Balões brancos A gente conversou Aí com a Dona Cléo Dona Cléo Que é a mãe do Richard A gente conversou Com ela hoje Na parte da manhã A Dona Cléo Está se recuperando De uma pneumonia Mas disse Que aos poucos Vem se Tentando Entender O que realmente Aconteceu Então Está aí o convite No final de semana No dia 22 Esse ato De manifestação Em prol Ao Richard Que acabou Perdendo a vida E falando Nesse caso Fernando A Polícia Civil De Transagosto Já divulgou Alguns dias A foto Para que a população Possa ajudar A localizar O Lucas Frazão da Silva O vulgo Baianinho A gente está vendo Imagens Do Baianinho Ele é acusado De matar com um tiro Na nuca O Richard Vegas Oliveira De 19 anos Durante uma discussão Por causa de uma pipa Lembrando que Esse crime Para a gente relembrar Ele aconteceu Na noite do dia 25 de junho Um domingo Segundo familiares Como a gente falou O Richard Teria brigado Com o homem Pelos vizinhos Com o Baianinho E a briga começou Após o Baianinho Agredir o irmão Do Richard Que estava lá Soltando o pipo O Richard Acabou indo lá Tirar Satisfação Acabaram Se desentendendo E covardemente O Baianinho Deu um tiro Na nuca do Richard Que veio a falecer Então se você tem Alguma informação Do Baianinho É só você entrar Em contato Com a polícia Qualquer informação Do Paradeiro Do Baianinho Pode ser enviado Ao número 992-2082-10 Ou através do telefone 3929-1173 Não precisa se identificar Importante É você colaborar Com a polícia Dando informações Eu volto com você Aí Fernando Obrigado Albert Silva Pelas informações Se você tem Essa informação Se você sabe Onde ele está E você não está Colaborando com a polícia Você está simplesmente Deixando aí Um assassino Solto Tirou a vida Covardemente Do Richard Em público Todo mundo Vendo ali Campeonato de pipa E aí ele Brutalmente Tirou a vida Desse menino Que faria agora 20 anos No próximo sábado Um pai de família Bebê pequeno E uma família Enlutada Uma família Dilacerada A gente só tem A pedir Que essa família Espere a justiça E logicamente A justiça tarda Mas não fale Que Deus possa consolar Essa família Vamos mudar de assunto Porque daqui a pouquinho Daqui a pouquinho A gente vai mostrar Minha cara Mari Quem foi o contemplado Ontem Da promoção Grupo RCN Pago meu boleto Mais um contemplado Da promoção Grupo RCN Pago meu boleto E você continua Participando Bande cultura Foi na cultura FM No programa Amigos da cultura Ontem à tarde No programa Amigos da cultura Brilhantemente Apresentado pelo Adão Boni E daqui a pouquinho A gente vai contar Quem foi o Felizar Do Felizarda Olha É até difícil Fazer sorteio No programa Do Adão Boni Porque É muita gente Bomba de gente Muita gente Participando Pedindo música Mandando áudio Para o seu Adão Inclusive Mandando áudio Também Mandando áudio Manda pamonha Áudio É o Adãozinho Que é presente Tudo quanto é lado Um abraço Para o seu Adão É verdade Adãozinho Grande Adão Boni É Então daqui a pouquinho A gente vai então Conhecer o ganhador É ganhador? Ou é ganhadora? Não sabemos Não sabemos? Será ganhador? Será ganhadora? Será que foi você? Você não estava ontem Ouvindo o Adão Boni? Inclusive foi você Amélia Basso Ela participou Você fez o último sorteio Aqui no TVC Agora acho que ela ganhou 100 reais E acho que ela não veio retirar ainda Olha, olha, olha Amélia Quem é filha da Amélia Quem conhece a Amélia Avisa ela que ela tem 100 reais Para retirar aqui Lembrei daquela música Amélia que era mulher de verdade Não sei Mas se você está batendo aí Amélia não tinha a menor vaidade Amélia que era mulher TVC agora Olá pessoal Tudo bem? Eu sou a Maria E eu sou a Sofia E estamos aqui para apresentar a Verde Flora E aqui na Verde Flora você encontra Variedade de plantas e flores De diferentes espécies e tamanhos E não importa se você tem um grande quintal Ou uma pequena varanda Aqui na Verde Flora você encontra As plantas de diversos tamanhos Se você está em Três Lagoas Ou na região Venha visitar a Verde Flora E descobrir como transformar O seu jardim em um verdadeiro paraíso Vem para a Verde Flora Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande Comprando o MSCAP Maria, já viu a novidade do MSCAP? Agora você pode comprar pelo Pix Ah, vou querer Como que funciona? Pega o seu celular aí Abre o aplicativo do seu banco Aproxima o QR Code Pagou, recebeu o comprovante Já está concorrendo Simples, rápido e seguro Gostei No Supergiro, 50 prêmios de mil reais No primeiro sorteio, 10 mil reais No segundo, uma moto Honda CG 160 No terceiro, um Creta Action E no quarto, a nova Montana Turbo Isso mesmo, uma Montana Zero Kilômetro MSCAP, ajude e concorra Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente Residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas As melhores marcas Atendimento personalizado Referência em qualidade e preço Só no Mundo das Tintas Não perca tempo Venha para o Mundo das Tintas Avenida Rosário Congru 2543 Mundo das Tintas O nome forte em tintas Ligue, faça seu orçamento 35220498 Ou WhatsApp 999772557 Quer economizar muito? Vem para a liquidação anual Lojas G Descontos de até 50% Garrafa térmica cristal 1 litro de R$ 33,99 Por R$ 16,99 Caixa organizadora preta 56 litros De R$ 59,99 Por R$ 34,99 Panela de pressão 4,5 litros de R$ 69,99 Por R$ 39,99 Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões Liquidação anual Lojas G Agora tá na hora O TBC agora Tá na hora do TBC Emprego O TBC agora Tá na hora de anotar o zap zap 35097500 Anota a palavra-chave do TBC agora É boleto posto Nikkei Boleto posto Nikkei Boleto posto Nikkei É a palavra-chave do TBC agora Pra você concorrer aí a Dindin amigo A gente vai entregar o Dindin na sua mão Aí você paga o boleto Aí você compra um presente pra você Um presente pra uma pessoa especial De alguns pais chegando De repente você já garante aí O presente do coroa Então anota aí 35097500 Palavra-chave Boleto posto Nikkei Escreve lá boleto posto Nikkei E manda pro nosso zap E atenção agora a gente vai falar com você Que tá à disposição do mercado de trabalho Tá desempregado, tá desempregada Hoje a gente vai resolver a sua situação E se de repente você tá empregado aí Mas você quer mudar de Ares Às vezes você não tá feliz E muitas das vezes as pessoas não estão felizes E aí culpam a empresa Culpam o chefe Culpam o empregador Só reclama Fica só reclamando Só de mimimi Recentemente eu ouvi uma frase Que quem faz mimimi é gato gago Então chega de mimimi, amigo Bora mudar de profissão aí Atenção Temos vaga para operador de roçadeira R$ 1.600 é o salário oferecido WhatsApp pra você entrar em contato É o 9-9-8-6-4-5-2-0-8 9-9-8-6-4-5-2-0-8 A Mari Verdana deu uma dica Pra você bater aquela foto Faz um print, faz a foto E aí depois você entra em contato Tá bom? Então vamos esperar Você bater a foto? Vou esperar você aí, tá? Pronto? Boteu a foto? Então tá bom É, não, eu sei que não é minha Eu não vou sair da tela assim Pra bater a foto Né, Mari Verdana? Olha, temos vaga para açougueiro R$ 1.976,00 mais horas extras R$ 1.976,00 Vaga para açougueiro É, sei que açougueiro Trabalha ali Sabe do... Entende de um corte Sabe como você vai cortar a carne ali Pro açougue não ter prejuízo Né, pra você entregar aquele bife fininho Pra dona de casa Que vai lá Pra pegar aquela carne de panela também Aquela carne bem cortadinha Então atenção Então atenção O telefone É o 3509-1184 Repetindo Pra você que tá no rádio Tá acompanhando a gente pela Rádio Cultura 3509-1184 É o telefone E pra você que tá assistindo pela TVC Pode bater o print Bate a foto aí 3509-1184 E atenção Vagas para repositor também R$ 2.200,00 É o salário oferecido Você tá aí à disposição do mercado de trabalho Olha que beleza, hein Vaga para repositor O WhatsApp e o telefone É o 999-75-32-98 999-75-32-98 A dica que a gente dá pra você É a seguinte Deixa o currículo bonitinho É Coloque ali as suas informações pessoais Deixa ali os documentos também tranquilos Pra quando você precisar Ir lá fazer a entrevista Você já levar os documentos Tá bom? Entre em contato E a gente torce muito Pra que você se recoloque No mercado de trabalho É o nosso TVC Agora Que segue com informação Prestação de serviço E agora a nossa querida Mari Verdam A nossa querida Mari Verdam Ela tem uma dica Ela tem uma dica especial E eu vou até a Mari Verdam Porque é o seguinte Essa dica Essa dica é pra você Que tá aí Depende de almoçar Que horas são? São 11 11h53 Já almoçou Chega pra cá Mari Chega pra cá Chega pra cá Chega pra cá Mari é o seguinte Já almocei Já bati aquele prato Não é o meu caso ainda Porque eu não almocei Mas já mandei aquele roscorro Pra dentro Aquela comida russa Já mandei aquele miojo Pra dentro Já bati aquele pratão De arroz, feijão Salada Bifão E aí Aí dá aquela vontade Do que? Do que? Do que? Do que? De comer um doce Todos os dias Fernando Dá aquela vontade De comer um docinho E olha só Gente Na Camila Congro Confeitaria Você vai saborear Incomparáveis doces E presta aqui pra mim Olha só Gente Depois do almoço É de lei E lá na Camila Congro Como eu disse pra vocês Incomparáveis doces Bolos e tortas Que transformam Essas delícias Em prazeres Do seu dia a dia Camila Congro Confeitaria Fica na rua João Silva Número 293 E atende também Pelo WhatsApp Anota aí 999325780 Você pode então Fazer né Seus pedidos E doces E bolos E tortas Para aniversários Ou ocasiões especiais Celebre Em família Claro E também em amigos Com a Camila Congro Confeitaria Onde você encontra Os prazeres né E delícias Da boa mesa Tá bonito Esse negócio ali Olha Fernando Moraes Mas tá bonito hein Ai 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 Ó Já comi os bolos Dela claro né Mas aquele Uma torta de limão Que ela faz Ó Maravilhosa né Chega Sabe quando você tá Comer doce Dói aqui ó Sei Sei bem Eu não sei dizer o que que é Mas enfim É muito bom Ai ai Camila Congro Confeitaria A gente recomenda Aliás você precisa conhecer A Camila Congro Confeitaria Você precisa fazer a sua encomendinha Hoje mesmo Na Camila Congro Confeitaria Olha O presidente estadual do PL Em Mato Grosso do Sul Deputado Federal Marcos Polon Iniciou Uma visita Em vários municípios Aqui de Mato Grosso do Sul Nessa terça-feira ontem Ele cumpriu a agenda Aqui em Três Lagoas Acompanhe a reportagem O deputado federal Mais votado Em Mato Grosso do Sul Marcos Polon Assumiu a presidência Do PL Partido Liberal No Estado Com o compromisso De visitar A maioria dos municípios Sul-Mato-Grossense No prazo de 15 dias Período de recesso Parlamentar Na Câmara Federal Em Três Lagoas O deputado se reuniu Com lideranças Do PL E de outros partidos Também E ainda conversou Com representantes De entidades Como o Sindicato Rural Associação Comercial Associação de Bares E Restaurantes Entre outras Essa proposta É poder levar Três pautas Específicas Para todos os municípios Do Mato Grosso do Sul Especialmente Em Três Lagoas Nós faremos 60 municípios Em 15 dias Então já estamos Nessa jornada A primeira delas E a mais importante É agradecer A cada uma Das pessoas Que confiaram Em meu nome Pedir que essas pessoas Acompanhem O meu mandato Para verificarem Se eu estou fazendo Exatamente Como me comprometi Porque eu estou fazendo A segunda E não menos importante É afirmar O meu compromisso Com Três Lagoas E o meu empenho Em trabalhar Para o desenvolvimento Do município A terceira Explicar Qual vai ser O funcionamento Do PL Como ele vai se comportar Como partido No Mato Grosso do Sul Formar o PL De Três Lagoas Fortalecer A direita Em Três Lagoas Para que a gente Possa efetivamente Construir uma direita Forte Em Três Lagoas No Mato Grosso do Sul E no Brasil Segundo o deputado federal Começa antes mesmo Das eleições municipais Começa pelos movimentos sociais Pelas associações Pelas paróquias Pelas igrejas Pelas comunidades Pelos movimentos assistenciais Pelas associações Pelos grupos Pela educação Pela cultura Vem muito antes De simplesmente eleição A gente tem que entender Que a política Existe na vida humana Todas as relações Interpessoais Elas são pautadas Em construções políticas Independente das eleições As eleições São consequência Dessa construção Então se nós Pretendemos ter eleições Profícuas Eleições Com bom resultado Ano que vem 2026 2028 2030 Nós precisamos Construir essa realidade A partir de hoje Agora O deputado federal E presidente do PL Participou de conversas Com grupos políticos Diferentes Durante a visita A Três Lagoas Mas não divulgou ainda Quem será o candidato Do partido Na disputa Pela prefeitura De Três Lagoas Nas eleições De 2024 Muito mais importante Do que fixar um nome E ainda é cedo É lógico Nós temos vários nomes Nos nossos quadros Que são bons Que podem compor o PL E se apresentarem Como candidatos a prefeito A nossa preocupação Hoje e agora É construir Um PL forte Com pessoas de direita Com pessoas honestas Com pessoas de reputação Ilibada Bem conhecidas E apresentadas Como contribuintes Para a sociedade Pessoas honradas Pessoas dignas Porque depois De fazer isso Vencer as eleições É apenas uma consequência Desse trabalho Apesar de ressaltar Que no PL Haverá critérios Para receber filiados E pretensos candidatos Durante o encontro Houve a participação De lideranças De outros partidos Como do presidente Da Câmara Municipal Cassiano Maia Do PSDB Presidente da Câmara As autoridades políticas Elas têm o seu papel Institucional Eu tenho a obrigação Como deputado federal Conversar com todos Os sumatogrossenses Os que votaram em mim Os que não votaram Os que gostam de mim Os que não gostam Os que não conhecem Isso é uma missão institucional Então eu não posso Segregar quem vai me ouvir Eu não posso segregar Que município eu vou atender Porque saneamento básico Não tem partido Infraestrutura Não tem partido Educação Não tem partido Porque a fome Não tem partido Então nós temos Que falar para todas As pessoas Nós temos que trabalhar Para 100% Dos sumatogrossenses E aqueles Que ouvindo O nosso chamado Compreenderem a importância Dos valores da direita Dos princípios da direita Podem colaborar Com o crescimento Do Brasil No entanto No PL Só haverá pessoas Que são direita Pessoas honestas Pessoas honradas Porque minha preocupação Não é quantidade De prefeitos Minha preocupação Não é quantidade De votos Minha preocupação É a construção De um partido Sólido Ideologicamente Identificado Onde todos Que olhem Para o PL Possam ver O verde e amarelo O deputado federal Marcos Polon Também falou Sobre a necessidade De duplicação Da BR-262 Rodovia que liga Três Lagoas A Campo Grande Uma das reivindicações Das lideranças De Três Lagoas Não só pretendo Trabalhar Como já estou trabalhando Oficiamos Todas as autoridades competentes Provocamos E exigimos Providências De todas as autoridades Competentes Do governo federal Estamos organizando Uma audiência pública Lá em Brasília Para tratar desse caso E acionando E cobrando Para que isso Seja resolvido Porque como eu disse A necessidade da população Não pode ter partido Infelizmente O governo federal Ainda não desceu do palanque Só faz discursos Eleitoreiros Discursos pesados Discursos segregacionistas Independente do partido Do prefeito Do governador Ou do deputado Que solicita É imperioso Atender a necessidade Das pessoas E essa rodovia Assassina Está ceifando vidas Enquanto o governo federal Não faz nada Durante um encontro Em Três Lagoas O ex-presidente Jair Bolsonaro Participou Por videochamada E falou Da importância Desses encontros Para o fortalecimento Da direita Olhem alerta Para incêndios ambientais Os biomas De Mato Grosso do Sul São monitorados Para prevenção E também agilidade Nas ações Quem volta Ao TVC agora Para trazer essa informação É o nosso colega Gerson Vasuf O Corpo de Bombeiros Militar De Mato Grosso do Sul Está em alerta Para atuar Em caso De incêndios florestais No Pantanal Cerrado E também Na Mata Atlântica Biomas presentes Aqui no estado O alerta Começou nesta semana Após a publicação Da portaria Do Imaçu O Instituto de Meio Ambiente De Mato Grosso do Sul Que suspende As autorizações Ambientais De queima controlada Até o dia 31 de dezembro Deste ano De acordo com O Centro de Proteção Ambiental Por estarmos Em um período De estiagem E baixa umidade Relativa do ar Aliada A vegetação seca Esse é um cenário De grande risco De incêndios No estado Na prática O período É de cautela E monitoramento Constante E caso haja Ocorrências As equipes Estarão apostos Em diferentes Regiões do estado A ação integrada Do governo do estado Para prevenir E controlar os incêndios No Pantanal E em outros biomas De Mato Grosso do Sul Já surte efeito Com a redução significativa De áreas queimadas O levantamento Do Centec O Centro de Monitoramento Do Tempo E do Clima E do Clima De Mato Grosso do Sul Divulgado em abril Deste ano Aponta a redução De 74,7% Nos focos de calor Nos três biomas Do estado O Pantanal Cerrado E a Mata Atlântica Entre 2021 E 2022 Passando de pouco Mais de 9 mil Para 2.368 Ocorrências É, infelizmente Nessa época do ano Existem muitas queimadas Infelizmente Infelizmente Alguns casos São pessoas Que vão lá E ateem o fogo Em outros casos Também, Mário Está tão seco Está tão seco O clima E aí a vegetação Fica seca também O que acontece Por algum motivo Ali Ela entra em combustão E acaba E acaba pegando fogo Em outras situações Também O hospitador Está ali Baixa o vidro Do carro Cata o cigarrinho Assim Manda lá Para o meio do mato E aí Acaba que Essa bituca acesa Acaba Se tornando Um grande incêndio Ali E logicamente Acabando Com o bioma Então Bota a mão Na consciência Seu bonitão Já que você fumou Ali teu cigarrinho Né Então Guarda ali A tua bituca Depois você joga Depois você descarta Ela É ou não é? Exatamente Minha cara Mari Verdão Mudando o rumo da prosa Mudando de assunto Vamos falar de promoção Vamos Uma promoção que vai fazer A diferença na minha vida E na vida do meu vizinho Na sua vida Né? Na sua também Na sua Ó Quero falar de Pacote de arroz Pacote de feijão Produtos de limpeza Tem tudo Fubá Trigo Óleo Enfim Tem tudo Nesta cesta Nada básica Dos supermercados vão vizinho Aliás uma polentinha É bem hein Nossa Aquela polentinha de carne Queijo ralado assim Eu gosto até de polenta doce Você já comeu polenta doce? Não Eu gosto até de polenta doce Mas tem mesmo? Você não está brincando? Tem existe Não estou brincando não Até polenta doce eu gosto Polenta é bom de qualquer jeito Eu gosto de polenta Eu gosto muito Enfim gente Participe Promoção Meu Bom Vizinho Você pode ganhar Uma cesta básica E ainda presentear o seu vizinho Com outra A gente sempre fala aqui né Fernando Se você não precisa participe Ajude quem precisa Mas lá no cadastro Você tem que colocar o seu nome E o nome do seu bom vizinho Que você quer ganhar Depois quando a gente entregar Vocês fazem a doação Ajuda quem precisa Esse aqui é um dos É o objetivo nosso A gente presentear Só não vale ficar com as duas cestas Tá ó bonitão? Por isso que eles estão dizendo Você ganha uma para você E a outra para o seu vizinho A gente quer saber quem que é A gente quer lá entregar Agora se você de repente Tá tudo bem aí em casa Que bom Que maravilhoso Então tá sobrando comida Que maravilha Então a gente vai junto com você Naquela entidade que você apoia Naquela entidade que você Patrocina de alguma maneira Então a gente vai levar Essa cesta básica Junto com você E a gente vai fazer essa doação lá Então entra em contato com a gente Manda zap 3509-7500 O que eu escrevo no meu zap zap Minha cara Mari Meu bom vizinho Meu bom vizinho Você já vai cair direto na promoção Já vai fazer o cadastro rapidinho E já vai estar participando É isso aí O whatsapp você já sabe Já tá careca de saber Que é o 3509-7500 Ah é fixo Fernandão Mas é o whatsapp Vai na minha 3509-7500 Anota esse número Porque com esse número Você pode participar Das grandes promoções Aqui do grupo recente de comunicação E logicamente você pode contar O que que tá acontecendo No seu bar Na sua rua aí Então pra você entrar direto Na promoção Meu bom vizinho É só escrever lá Meu bom vizinho E mandar pro 3509-7500 Boa sorte Sexta-feira tem sorteio Aliás Falando em polenta Dá uma vontade Com uma polentinha Uma polentinha com carne A ecosservice lavanderia Está completando 15 anos Em Três Lagoas Onde presta serviços De excelência em higienização Doméstica Locações Hotelaria E empresarial Buscando sempre O atendimento personalizado E a satisfação dos clientes Primorando sempre Pela preservação Do meio ambiente A ecosservice utiliza inovações tecnológicas Com uma equipe que trabalha continuamente Para que suas expectativas sejam superadas Ecosservice lavanderia Há 15 anos Servindo você e sua empresa E aí, como estão as contas? Eu não tô aguentando Paga meu boleto Tá de boa? Tudo em dia? Eu tô cheio de contas Paga meu boleto O Grupo RCN vai pagar os seus boletos Serão sorteios de cem, duzentos, trezentos, quinhentos reais Todo dia tem sorteio Pra participar fácil das empresas participantes E preencha o seu cupom virtual Grupo RCN Paga meu boleto Atenção para as empresas parceiras Ótica especializada Multisoldas Posto Nikkei Ah, tem sorteio também pra você que acompanha a gente na Band FM Cultura FM E TVCHD Fique ligado nas senhas E faça a sua inscrição Mais uma promoção Pra fazer a diferença na sua vida Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas As melhores marcas Atendimento personalizado Referência em qualidade e preço Só no Mundo das Tintas Não perca tempo Venha para o Mundo das Tintas Avenida Rosário Congru 2543 Mundo das Tintas Um nome forte em tintas Ligue, faça seu orçamento 35220498 Ou WhatsApp 999772557 A cultura é 100% modão A TVC é 100% informação E juntas, cultura e TVC Somos 100% você 100% você Agora tá na hora TVC agora De segunda a sexta A partir das 11 da manhã É hora de informação Entretenimento E muitos prêmios O Israel Espíndola e Amado e Verdã Te esperam no TVC agora O programa da família Três Lagoense Apoio Lojas G A gigante do celular MSCAP Acompanhe os sorteios ao vivo Na sua TVC HD Van Janelo Aqui seus sonhos ganham um novo lar Mundo das Tintas O nome forte em tintas TVC agora Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande Comprando o MSCAP Maria, já viu a novidade do MSCAP? Agora você pode comprar pelo Pix Ah, vou querer, como que funciona? Pega o seu celular aí Abre o aplicativo do seu banco Aproxima o QR Code Pagou, recebeu o comprovante Já tá concorrendo Simples, rápido e seguro Gostei No Supergiro, cinquenta prêmios de mil reais No primeiro sorteio, dez mil reais No segundo, uma moto Honda CG cento e sessenta No terceiro, um Creta Action E no quarto, a nova Montana Turbo Isso mesmo, uma Montana zero quilômetro MSCAP, ajude e concorra Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero Pra pedir a sua música Reclamar de um problema no seu bairro Pra ficar bem informado Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero Pra participar das nossas promoções Pra concorrer a muitos prêmios Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero No RCN Juntos A gente faz a diferença TBC Agora TBC Agora TBC Agora Volta com o nosso TBC Agora Informação, prestação de serviço Pra você que nos acompanha pelo rádio Do RCN 16.5 Pela TBC HD Canal 13.1 Nosso muito obrigado pelo seu carinho E pela sua audiência A gente continua falando pra você Anotar o nosso Zap Zap Trinta e cinco, trinta e cinco, trinta e cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero Ô produção Vamos dar um destaque aqui Vamos explicar pra nossa audiência Como é que você faz pra participar da promoção Primeiro de tudo Você vai anotar o nosso número aí Trinta e cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero Tá bom? Você primeiro Coloca lá Trinta e cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero E aí é o seguinte Dentro do WhatsApp Você vai receber as nossas informações Como por exemplo aqui Promoção, grupo RCN, pago meu boleto Você vai enviar aqui Você vai escrever no seu WhatsApp Você só vai escrever boleto, posto Nikkei Escrever o boleto, posto Nikkei Sabe o que vai acontecer? Automaticamente A hora que você escrever Você já vai receber os detalhes Pra participar da promoção Na câmera 1, meu querido Ivo Meu querido PH Nós vamos detalhar pro nosso espectador Pra você que tá acompanhando Pela TVCHD, canal 13.1 E pelas redes sociais também Você vai simplesmente escrever lá No WhatsApp Trinta e cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero Trinta e cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero Escreveu? Boleto, posto Nikkei O que que acontece? Hã? Não aqui, meu querido PH Meu querido Ivo Boleto, posto Nikkei Isso Aê, boleto, posto Nikkei Escreveu ali Boleto, posto Nikkei Automaticamente Você vai receber Os detalhes Da nossa promoção Né? E aí Você vai participar Informando A sua senha E aí você vai colocar Ali Todos os detalhes Da promoção Aí, por exemplo Vamos supor que você quer Participar aqui Da promoção É, é, é Do mundo das tintas Você quer concorrer Aquela Aquela lata de tintas gigante De 15 litros Lá do mundo das tintas O que que você vai fazer? Vamos lá Na câmera 1 aqui Meu querido PH Meu querido Ivaí Vou escrever aqui, ó Mundo Mundo das tintas Mundo das tintas Pronto Aí, mandei automaticamente Aqui, olha aqui, ó Ele já vai aparecer o seu nome aqui Mas se você já fez seu cadastro Se você não fez seu cadastro ainda Você vai receber aqui Uma mensagem Como, por exemplo Agora diga seu nome e tal Como eu já estou cadastrado aqui Já aparece o meu nome Fernando Moraes Respeitando a sua privacidade E a lei geral de proteção de dados Algo que o Grupo RCN respeita em muito Você autoriza o Grupo RCN Arquiva seus dados Para facilitar o atendimento E para que você concorra As nossas promoções Sim, pronto A partir desse momento Estou concorrendo a promoção Em parceria com o Mundo das tintas Então, é muito simples É muito fácil Não requer praticamente Tão pouca habilidade Você vai fazer isso no teu WhatsApp aí 3509-7500 E vai escrever lá Boleto, posto Nikkei Ou a senha No programa que você anotou Aí a senha, tá bom? Tanto para o Mundo das tintas Quanto para a promoção Meu Bom Vizinho Promoção Grupo RCN paga O meu boleto Sequência do noticiário O Castramóvel Do Centro de Controle De João Noz Aqui de Três Lagos Está atendendo No centro da cidade Ao lado do galpão Da NOB Acompanhe A 55ª etapa Do Castramóvel Serviço oferecido Pela Prefeitura Começou a atender Nesta segunda-feira Os animais Dos moradores Do centro Da esplanada Da NOB E dos bairros Interlagos Lapa Jardim Noroeste Jardim Roriz E Jardim das Oliveiras Aqui a previsão É que seja até o dia 4 Nesta etapa Aí se tiver um movimento Bem grande A gente coloca Mais alguns dias Também O trailer do Castramóvel Está aqui na esplanada Da NOB Bem atrás Do parque de diversão Que começou a ser montado Devido a festa Do folclore A princípio A gente tinha planejado Que fosse na entrada Da NOB Só que os brinquedos Foram começaram A ser instalados E aí a gente conseguiu Esse espaço aqui Na entrada lateral Na Travessa Figueiredo O veterinário Do CCZ Rubens Baba Explica quais serviços São oferecidos Para os bairros Selecionados Então Centro Jardim das Oliveiras Jardim Noroeste Roriz Interlagos E Lapa A gente faz A castração Para os outros Aberto para todos Os bairros A gente faz Microchipagem Vacinação E vermifugação O veterinário Destaca quais animais São atendidos No trailer Do CCZ Cachorro Macho Gato Macho E gata Fêmea A partir de 6 meses De idade Para cachorras Não Cachorras Não Por que? Infelizmente A gente não tem A estrutura E o material Para a gente Poder fazer Uma castração De fêmeas Porque teria Toda uma estrutura Uma série De exames É um protocolo Diferente Então infelizmente A gente não pode Fazer a castração De fêmeas Por enquanto Por dia O trailer Atende cerca De 10 animais No período Matutino É feita a castração Das gatas E no período Da tarde Cães e gatos Machos Segundo o veterinário Do CCZ A procura Pelo serviço É grande Por mês São realizadas Cerca de 250 Castrações E diante Da demanda O veterinário Pede que as pessoas Procurem cumprir A data marcada De agendamento E uma coisa Que a gente Sempre pede Esse auxílio Que a gente São muitas pessoas Que procuram A castração E as pessoas Que conseguem O agendamento Nos bairros Selecionados Que eles compareçam No dia marcado Que aí a gente Termina às vezes A pessoa falta E ocupa o espaço De uma outra pessoa Que poderia estar trazendo A dona de casa Eva Perpétua Figueiredo Aproveitou a estadia Do castramóvel Na esplanada Da NOB Para agendar A castração Ajuda Porque lá dentro Da minha casa Tem um casal De cachorro Aqui o resultado Filhotinho Então Castrando Mas Tudo bem Porque meus netos Eles catam Cachorro de rua E levam para casa Tem que castrar Para não aumentar É Aqui na cestinha Dela Filhotinho Está aqui O resultado Então tem que castrar Para não aumentar Ainda mais É verdade A dona de casa Arlete Garcia Martinelli Também aproveitou Para agendar A castração Do seu animal É para castrar Minha gatinha Eu acho muito importante O servistezo Muito bom Ajuda bastante A gente É boa coisa Que ele está fazendo Para a gente Ajudando a gente Em tudo quanto é coisa É a primeira vez Que a senhora procura O CCZ? É a primeira vez Tem muitos animais Ou não? Não Só tem duas gatinhas Mas uma já é castrada E essa apareceu lá Novinha E agora eu vou castrar Para não aumentar Os bichinhos A senhora está cuidando? Estou cuidando Não pode aumentar muito E o jeito que eu sou Apegada com gato É pô Não vou ter coragem De dar os gatinhos Vou ficar com todos Então tem que castrar Tem que castrar É isso aí Tem que castrar Até porque é o seguinte Os gatinhos são lindos Maravilhosos Mas Inegavelmente A cidade está lotada de gato Daqui a uns dias Vai ter mais gente Mais gato do que gente Se é que já não tem Né? Você vai andando a rua Tropeçando em gato Né? É Eu não sei se vazou O meu microfone aqui Mas o nosso Nosso Cinegrafista aqui Ele disse que inclusive Tem um gato aqui no estúdio Né? Eu gostaria de agradecer A você Meu caro Meu caro Ricardo Não mereço Mas agradeço Né? Então Eu não sabia que você Me achava tão bonito Assim Muito obrigado Muito obrigado Pelo elogio Né? Mari Verdun Olha Fernando Moraes Aqui acontece de tudo Viu? Mas olha só Cuide do que é importante Pra você Que a verdeflora E a gardenflora Cuida da sua casa E do seu jardim É isso mesmo O fardo de verdeflora E gardenflora Com diversas novidades Gente Olha só Pra você deixar a sua casa Ainda mais linda Na verdeflora Você encontra Arranjos especiais Buquês Além de vasos Com decoração Pra deixar o seu ambiente Mais alegre E na gardenflora Tem plantas e decorações Para a sua empresa Ou seu escritório Árvores e gramas Para o seu jardim Projetos de paisagismo Execução de jardins Irrigação Manutenção Limpeza Adubação E muito mais Verdeflora E gardenflora Na avenida Clodoaldo Garcia 1506 Telefone 3524 9767 Fernando Moraes É isso aí Minha cara Mari Verdam O que vai fazer A diferença Na sua casa No seu ambiente Aquele arranjo floral Aquele projeto de paisagismo Aquele projeto de paisagismo Com certeza vai fazer A diferença Aí na sua vida Você que vive procurando O que fazer No domingão à tarde Pois bem A Secretaria Municipal De Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia E Turismo Juntamente com a Secretaria Municipal De Educação e Cultura CEMEC Promovem o Tardezinho No Balneário É Que vai acontecer nos dias 23 e 30 de julho A partir do meio dia No Balneário Municipal Miguel Jorge Itabox A ação vai contar Com praça de alimentação Com food trucks Shows ao vivo Nos dois dias Sempre a partir do meio dia E com entrada gratuita Para todos Olha que beleza A praça de alimentação Vai ter os food trucks E nos food trucks Ai 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 Que delícia Espetinho Pastel Batata frita Sorvete Açaí E outros alimentos No dia 23 Que é um domingo A partir das duas e meia da tarde Vai ter show Com o grupo Caraca moleque E no dia 30 de julho Que também é um domingo Com o projeto Nossa Vibe Também as duas e meia da tarde Lembrando que os quiosques Do local Só podem ser utilizados Mediante agendamento Pagamento de uma taxinha Bem modesta Apenas 40 reais O uso do local Para banho É gratuito Então você Tem esse Presente Que é o nosso Balneário Municipal Aqui em Três Lagunas Vamos aproveitar Vamos aproveitar E vamos curtir O nosso Balneário Municipal Junto com a família Junto com as crianças É realmente um ambiente Muito gostoso Que a gente tem aqui Na nossa bela Três Lagunas Mandando de assunto Vamos lá Vamos acessar a produção RCN67.com.br RCN67.com.br É o nosso portal de notícias Lá no nosso portal Você acompanha Todas as informações A respeito Da nossa cidade A respeito Da nossa região Também RCN67.com.br Inclusive Inclusive Lá no nosso No nosso site A gente acompanha Sabe o que? O TVC Agora Você entra lá RCN67.com.br Você acompanha O TVC Agora Ao vivo Se de repente Você não tem Aí Facebook Você não gosta Do Facebook É o seguinte Facebook Das duas Você ama Você odeia Você que tem Facebook Acompanha lá Pelo facebook.com Barra cultura tvc Você que não tem Facebook Olha ali O mais belo produto Da safra De 1983 Passando da sua tela Aqui o RCN67.com.br Olha ali O Tonhão Que passou hoje Pela manhã Lá na bancada Na bancada Do RCN Notícias Olha aqui Mais notícias Novidades no mercado Créditos de carbono É a coluna Cidadania e sustentabilidade Da nossa querida Com a irmã rádio CBN Campo Grande E aí você vai seguindo aí O noticiário local Noticiário nacional Você acompanha No RCN67.com.br Clicando em Três Lagoas As notícias Exclusivamente De Três Lagoas E clicando Logicamente Em Campo Grande As notícias de Campo Grande Paranaíba Idem E assim Sucessivamente É o nosso portal de notícias O RCN67.com.br Ô produção Clica ali Fazendo favor Em Campo Grande Volta aqui na tela Isso Clica aqui Campo Grande Clica aqui Pra gente E aí A gente já muda O rumo da prosa Porque clicando Aqui em Campo Grande Aí você vai Já entrar Automaticamente No site Da rádio CBN Campo Grande Dentro Do RCN67 E aí As notícias Que foram destaque No programa CBN Campo Grande Dessa manhã Pode ir descendo Produção Pode ir descendo Pode ir descendo Aqui ó Mais e mais notícias Olha o céu da capital do estado Que bonito hein Quarta-feira com temperaturas Mais amenas E céu nublado É Assim estava o céu Hoje lá em Campo Grande Olha notícias de Corumbá Notícias da região De Campo Grande Aqui no RCN67.com.br Então entrou no RCN67 Você já clica lá Em Três Lagos E automaticamente Você vai saber De tudo que está acontecendo Aqui em Três Lagos E assim Nas demais praças Do grupo RCN de comunicação Nas demais cidades Que o grupo RCN de comunicação Atua E olha gente Em manhã Expectativa Pela estreia Da seleção brasileira Da Copa do Mundo Feminina A Confederação Brasileira de Futebol Celebra Nesta quarta-feira Hoje O dia do futebol Olha que legal hein É o dia nacional Do futebol A data Ela simboliza A comemoração De uma das principais Paixões Dos brasileiros O futebol O esporte Que suscita emoções E debates diariamente É o seguinte Quando você fala ali Você conhece a pessoa Opa, tudo bem? Como é que você está? Aí você já dá aquela brincada Né? Porintiã O cara Que isso? Onde já se viu? Ou você fala assim São Paulino Você está doido? Eu sou Palmeira Eu sou Santos Aí você já tem aquela piadinha Né? Sempre tem Sempre tem Como por exemplo Aquela piadinha Que tal pessoa foi Foi promovida Atacante do Vasco Né? É meme É meme Né? É então Isso aí Deve estar igual Trabalhador do Vasco Faz nada Então é o seguinte Berço de talentos O Brasil Ele produz Inúmeros craques Ao longo de toda Sua história Que encantaram Mundo afora Né? Grandes talentos Do nosso Do nosso Brasil Estão aí Voando baixo Brasilzão afora E com o jeito De jogar alegre E reverente Que a seleção brasileira Masculina Se tornou Pentacampeã mundial E é A única A participar De todas as copas Do mundo Então nós estamos agora Às vésperas Da Copa do Mundo De futebol feminina E logicamente O que a gente mais Quer ver São as nossas meninas Dando um baile Mostrando que o futebol É coisa de homem Mas também é coisa De mulher Mulher que sabe jogar bola Que arrebenta Nas quatro linhas E a gente vai ver Logicamente Um show de bola Nas quatro linhas E aliás Nós vimos algumas imagens Aqui também Das mulheres Batendo um bolão Também Na cobertura esportiva Temos aí Várias mulheres Dominando A reportagem Dominando A narração Inclusive Nossa querida Ex-colega A Isabelle Melo Ela é uma das Maiores narradoras Aqui do nosso estado Tá mostrando Que sabe E sabe Jogar bola No microfone Então Nosso reconhecimento As nossas Colegas de profissão Nossas jornalistas Nossas repórteres Do segmento esportivo Estão aí Batendo um Bolão E a gente vai acompanhar Logicamente Vamos acompanhar aí O nosso Brasil Vamos fazer nossas apostas Aí Para ver o nosso Brasilzão Arrebentando As nossas meninas Arrebentando Aliás A Mari está ali Batendo uma embaixadinha Vem pra cá Mari Vem pra cá Ela entrou no pique Ele já estava ali Você sabe que eu jogo Né Você sabe que eu jogo Né Você joga Você joga mesmo Jogo Como diz o Ricardo Pedra Só se for Só se for Jogo nada Morro de medo De bola De acertar Sabe Na escola Eu não jogava nada É Mas enfim Olha Eu era goleiro Deus me livre Você imagina a situação Você meu amigo Você vai entender Do que eu estou falando Imagine Imagine você Pegando No futebol de salão E aí De repente O miserável A dois metros De você Um metro e meio Enche o pé Né E aí pega ali Numas regiões Que não são muito agradáveis Ai Né Nossa Meu Deus Ó É porque assim Depois disso eu parei Na educação física O primeiro jogo Né Que eu joguei Acho que na vida Foi handball E eu fiquei no gol Então eu levei uma bola Eu já sou tonta Né Eu levei uma bolada Na cara Cai Despenquei nunca mais Gente Realmente o gol É pros fortes Já tomei bolada No pescoço Bolada em tudo Quanto é jeito Meu Deus E eu não tenho coordenação Não Eu fico vendo futebol Eu não tenho coordenação motora Mesmo assim Que tenha camisetas diferentes Eu acho que eu passo a bola Pra outro time Entendeu Não consigo correr Olhar Não dá É muita coisa Ah não Olha Eu modéstia a parte Só assisti mesmo Modéstia a parte Eu sou craque Só em jogos Em que não envolva Bola Nem pontaria E nem raciocínio Boa 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 Mas olha aí as meninas Olha elas aí Vão dar um show Gente Eu não sei jogar Mas estou aqui na torcida Eu adoro assistir Adoro É isso aí São dois Vamos acompanhar Pequena pausa Enquanto isso você continua participando Sapecando o dedo no zap 3509-7500 3509-7500 Sapeco o dedo Coloca lá Boleto posto Nikkei Boleto posto Nikkei É a nossa senha É do time TVC agora Exatamente Boleto posto Nikkei Você pode aí concorrer a prêmios de 100, 200, 300, 400, 500 Enfim Dinheiro pra você Isso é uma alternativa pra você participar dessa promoção Porque você também pode comprar nas empresas parceiras Preencher o QR Code lá no ato do pagamento E pronto Já pode estar participando também Então olha Duas maneiras E antes de você ir fazer as suas compras no nosso comércio local No comércio de Três Lagoas Entra no rcn67.com.br barra grupo rcn pago meu boleto Lá tem a lista das empresas parceiras E aí é o seguinte Entrando lá você vai dar preferência a uma das marcas Uma das empresas parceiras Uma das empresas que acredita no grupo rcn de comunicação E que ajuda você Exato Porque a partir do momento em que você compra em uma empresa parceira Você concorre Essa empresa tá ali ajudando pra que você pague um boleto seu E são tantos segmentos né Lari Muitos Tem ódio que é posto de gasolina né De abastecimento O que mais que nós temos? Até espetinho Espetinho Até espetinho Caldos espetos Ao invés de você comer o espetinho aí na esquina No espetinho de gato aí na esquina Ah meu amigo Vamos comer o espetinho de qualidade Né vou falar do gula espetos Gula espetos Gula espetos Gula espetos é aquele espeto de qualidade Aquela culinária gostosa Então bora lá pro gula espetos É um dos parceiros Você falou de posto de combustível Eles vão falar que um dos postos Posto Paraty Exatamente Posto Paraty ali na esquina da Lagoa Pertinho é trajeto pra tudo Então ao longo da programação A gente vai citando outros nomes E você vai fazendo economia Nas empresas parceiras Aqui do Grupo Excel de Comunicação Isso mesmo Bora tomar uma água Isso aí A minha tá pra lá ou tá pra cá? Tá pra lá a sua Ah tá pra cá Ah bom Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande Comprando o MS Cap Maria Já viu a novidade do MS Cap? Agora você pode comprar pelo Pix Ah vou querer Como que funciona? Pega o seu celular aí Abre o aplicativo do seu banco Aproxima o QR Code Pagou, recebeu o comprovante Já tá concorrendo Simples, rápido e seguro Gostei No Super Giro 50 prêmios de mil reais No primeiro sorteio 10 mil reais No segundo Uma moto Honda CG 160 No terceiro um Creta Action E no quarto A nova Montana Turbo Isso mesmo Uma Montana Zero Kilômetro MS Cap Ajude e concorra Eu procurei a Vanja Pra gente ver locação Eu pensava no imóvel Eu precisava de um imóvel Pra locação Pra aumentar a minha clínica E a minha intenção inicial Era locação O que ela trouxe Foi uma possibilidade De algo Que coube No meu orçamento Ela fez com que isso Ficasse Se tornasse possível E aí aquilo Que seria aluguel Virou algo próprio Pra clínica O primeiro símbolo O cuidado Com o que é a clínica Você fez algo Se tornar Mais do que real E aí Como estão as contas Eu não tô aguentando Paga meu boleto Tá de boa? Tudo em dia? Eu tô cheio de contas Paga meu boleto O grupo ICN Vai pagar os seus boletos Serão sorteios de cem Duzentos Trezentos Quinhentos reais Todo dia tem sorteio Pra participar fácil Nas empresas participantes E preenche o seu cupom virtual Grupo RCN Paga meu boleto Atenção para as empresas parceiras Ótica especializada Multisoldas Posto Nikkei Ah, tem sorteio também Pra você que acompanha a gente Na Band FM Cultura FM E TVCHD Fique ligado nas senhas E faça a sua inscrição Mais uma promoção Pra fazer a diferença Na sua vida O ICN Juntos A gente faz a diferença TvC agora De volta Estamos de volta Até com o nosso combo Da informação Prestação de serviço E muitos prêmios Que é o nosso TvC agora Mari, nós já falamos hoje Da promoção Meu Bom Vizinho Você continua participando aí Exatamente Mandando o zap zap Escreve meu bom vizinho E manda no nosso zap Sim, falamos também Sobre a promoção É meu bom vizinho Você falou agora? Desculpa, ó Doireira Meu bom vizinho Também falamos Grupo RCN Paga meu boleto Mundo das tintas Também, gente Muitos prêmios aqui Pra vocês Você já falou que sou psicóloga Sobre esses esquecimentos Ai, nossa Depois da Covid Assim, antes da Covid Culpa da Covid Eu já tinha, entendeu? Culpa da Covid Não, eu já tinha Eu também jogo tudo Na culpa da Covid Depois da Covid Eu piorei Mas tá tudo bem Se a culpa é minha Eu ponho quem eu quiser Exatamente A culpa é minha A culpa é minha Foi na Covid Ninguém manda ela vir pra cá Né? Mari, promoção meu bom vizinho Promoção em parceria com o mundo das tintas E a promoção que faz a diferença Na vida do 3 Lagoense É a promoção Grupo RCN Paga meu boleto E aí, nós temos um ganhador Ontem nós tivemos mais um sorteio Agora, quem será que tá levando pra casa? Quanto? É nós que paga É 200? É 100 reais É 100 reais? Atenção senhão Quem faturou ontem Quem se deu bem Lá no programa do Adão Boni Na Rádio Cultura Mandou lá 3509-7500 Ele colocou A senha do programa do Adão Boni É boleto posto para ti Olha A do TVC agora é boleto posto Nikkei A do Adão é boleto posto para ti E ontem nós tivemos um sorteio Então vamos saber agora Quem faturou Pode ser que não tava ouvindo ontem o Adão É Acho difícil, né? Eu também Mas atenção Quem se deu bem ontem Veremos aqui Na bateria da banda Dufi Fabiano Ribeiro da Silva Alô, Fabiano Parabéns Parabéns 100 reais Pra você pagar um boleto Pode ser água Pode ser luz Telefone Internet Ou não pode ser nenhum E você comprar aquela carninha do final de semana, né? A quarta-feira já dá pra pensar Quarta-feira a gente já entra no clima Com certeza Então enfim 100 reais na sua mão 100 reais Entre em contato aqui com a gente Tá bom? 3509-7500 Liga pra gente Ou a nossa produção Se você não entrar em contato com a gente até amanhã A gente entra em contato com você E se você não atender E se você não atender O que a gente faz? 50 reais é meu E 50 reais é seu Ó 50-50, ó Metade-metade É Então se você conhece o Fabiano Ribeiro da Silva Já fala, ó Rapaz, tu ganhou 100 reais lá Na TVC Na promoção Grupo RCN Paga Meu Boleto É isso aí Não é a gente que ganha, mas a gente fica feliz, né? É, a gente fica feliz Ai, queria 100 reais 200 300 Ó, vambora no ritmo do Grupo RCN Paga Meu Boleto Tá, mas você sabe que não vai dar certo isso, né? Tenho certeza Ponto final em mais um TVC Agora Beijo, tchau Até mais, fui! TVC Agora Apoio Lojas G A gigante do seu lar MSCAP Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD Van Janelo Aqui seus sonhos ganham um novo lar Mundo das Tintas O nome forte em tintas TVC Agora